E salve galerinha, Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de Forza Horizon 3, galera. E hoje estamos de novo com a nossa Lamborghini Aventador Zica do Pantanal Mato Grossense, está ligado? Porque o bagulho é o seguinte, vamos fazer uma mega rampa insana de Aventador. Eu vou tentar fazer sempre isso, galera. Comprar um carro, gravar o vídeo, comprando, tunando e acelerando. Depois que eu comprei o carro, gravei o vídeo, comprando, tunando e acelerando, faço um Golias, depois um Racho e depois uma mega rampa. Eu vou tentar sempre fazer pelo menos 3 desses 4 passos, está ligado? Com cada carro que eu trazer pra vocês no canal, está bom? E hoje é o seguinte, galerinha. Nós vamos fazer a mega rampa da construção, está ligado? Porque essa mega rampa vai fazer muito tempo que a gente não vem aqui nela, está ligado? Então hoje nós vamos fazer ela. Então você que curte as mega rampas do Forza Horizon 3, já deixa aí nos comentários Forza Horizon 3, está ligado? Comenta aí Forza Horizon 3, que é muito importante que você deixe aí o seu comentário malandrão e marotão aí, está ligado? Pra eu saber como é que está o seu engajamento, como é que está as coisas, fechou? Então não deixe de comentar. Eu vou ali mostrar a mega rampa pra vocês ali, só pra vocês sentirem o drama, entendeu? Se liga. Ó, essa mega rampa aqui, galerinha, ó. A gente rampa aqui, tem que cair lá embaixo, lá, está vendo? E o meu recorde nela, eu não lembro qual que é, mas nós vamos saber já, está ligado? Espero que vocês estejam preparados, porque o corre vai ser insano, está ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo certinho. Pelo que eu lembro, o caminho que eu fazia era esse caminho aqui, ó. Eu vim aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, é isso aqui. Isso aqui mesmo, ó. É isso aqui, galera. Vai reto aqui, bate nas madeiras e vai embora. Então vocês estão preparados? Só quem está preparado, comenta aí. Forza Horizon 3, fechou? Vamos que vamos. Partiu. Vamos lá. Lamborghini Aventador. Acelerando forte. Mega rampa da construção. Eita, mano. Ó. Cê é louco, andamos longe, hein. Deixa eu ver qual que é o meu recorde aqui, peraí. O meu recorde é 190. Tem um cara que bateu o meu recorde. Um tal de G Vila. Bateu 191. Então vamos tentar bater o recorde desse tal de G Vila aí, mano. O cara tomou o nosso recorde, nós temos que tomar de volta. Caminhozinho da hora, hein. Que eu achei aqui agora pra fazer, hein. Top. Caminhozinho top. Foi uma pena que o negócio ali atrapalhou a gente. A gente deu aquela batidinha. Mas, ó. Dá pra fazer de longe, ó. Ó. Dá pra vir daqui, ó. Vamos bater o recorde desse mano aí, tiozão. Vamos lá. Ah, não. Nossa. Ainda bem que eu consegui. Que eu bati na árvore aqui, galera. A gente deu uma leve... A gente deu uma leve, como fala. Uma leve derrapada involuntária ali. E acabou aí perdendo o controle da nave. Vou sair de segunda já, mano. Que é pra não ter problema, tá ligado? Mas eu acho que a gente vai conseguir bater esse recorde. Porque eu fiz 186 de primeira, mano. Ó. Acho que vai mais longe agora, hein. Ó. 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 184. Acho que precisa engatar uma quinta ali, galera. Acho que tem que engatar uma quinta. Vamos tentar de novo. Acho que a gente consegue, hein. Ó. O que nós zoa por cima do negócio? Mas é louco, né, tiozão? Mas é louco, né, pai? Cuidado aquele horse aqui, ó. Já vai deixando o like aí já, hein, galerinha. Vamos tentar bater esse recorde aí mundial, tá ligado? Eu venho aqui assim, ó. Ó, passou uns mano ali, hein. Ah, errei. Errei a entrada da mega rampa, velho. Bem em cima da mega rampa. Esse é bom o negócio desse. O bom dessa mega rampa aqui é que não tem drive-a-tar, né, mano? Não dá pra gente aí tentar bater o recorde dela tranquilo. Nossa senhora. A gente já... Ó. Like a boss, né, mano? Mas é like a boss. Viu como é que nós já caímos? Vamos tentar mais uma vez desse ângulo aqui e depois a gente tenta de outro, tá? Tem vários ângulos aqui pra se fazer essa mega rampa aqui. E eu não quero ficar só em um, tá ligado? Quero tentar os outros. Vamos lá. Ó. 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 182. Mano, deixa eu ver quantos que esse carro pega de quarta, velho. Tá faltando engatar uma quinta nesse carro aqui, velho. Olha isso. Vai capotar, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ó, já era. Apontou. Vamos ver quanto que esse carro pega de quarta, mano. Que eu tô achando que tá faltando engatar uma quinta. Entendeu, galerinha? Porque tá... Tá tenso, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar mais uma técnica aqui. Olha só, cara. Tem uma estrada que a gente pode vir daqui, ó. Olha só, velho. Não sabia dessa fita aqui, hein. Não sabia desse... Desse paranauê, dessa capoeira aqui, mano. Vamos tentar? Vamos tentar daqui? Cara, eu acho que daqui é sucesso, velho. Ó. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. Vamos dar uma rézinha. Bateu na árvore. Nossa. Não bateu. Ó, mas ela voou longe, hein. Voou longe também. Vamos tentar uma outra técnica agora aqui. Do outro lado. Vamos tentar vir do outro lado. Vamos tentar vir do outro lado, aqui de cima. Ela tá quicando muito, a lamba aqui. Tá quicando demais. Vamos tentar vir de cima aqui, ó. Vamos ver se daqui dá bom. Acho que daqui vai dar bom, hein. Não sei não, hein. Vamos lá. É muita... Essas rampadinhas aqui que matam, ó. Ó. Viu? E aí você bate na parede aqui, ó. Nossa. Tem que ser de lá mesmo, galera. Vamos aumentar a suspensão dela aqui, mano. E ver se vai dar alguma diferença. Pera aí. Vamos aumentar a suspensão dela aqui. Molas. Vamos aumentar a altura das molas. Vamos vir aqui e deixá-las flexíveis, ó. Pra não ficar quicando, tá ligado? Quando você deixa mais flexível, ela não fica quicando. Vamos lá. Vamos subir. Vamos ver o que a gente consegue agora, hein. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez aquele lugar que a gente tava ali. Se não der, galera, fazer o quê? Infelizmente, não deu, não der, não deu, né. O mano bateu o meu recorde, galera. Um metro. O meu recorde é 190. O mano conseguiu bater o meu recorde de um metro, mano. Ah, acho que agora foi, hein. 210, ó. Ó, ó. Ó, ó. Bata ou não bata esse recorde, tiozão? Dá um look. Do... É 198, tiozão. Vai, quero ver pegar eu. Pega aí, pega aí, meu 198 aí, rapaz. Nossa, mano. 198, galera. É nóis, tiozão. 198 metros. Quero ver bater. Eu quero 200 ainda. Dá pra testar. Dá pra tentar. Dá pra tentar 200, galera. 200 dá pra tentar, mano. 200 dá pra tentar. Ali, eu sabia que era só engatar a quentinha. Ó, 212 agora. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, se não tivesse essa árvore, mano. Se não tivesse aquela árvore, mano. Se não tivesse aquela árvore, vocês iam ver, velho. Vocês iam ir longe. É que bateu na árvore, né? Achei que ia dar uns 200 agora, sinceridade. Mas ia dar. O problema foi aquela árvore ali. Achei uma árvore ali e a árvore me atrapalhou. Mas eu já bati um recorde e eu tô feliz. Fazia tempo que eu não batia recorde no Mega Rampa. Já tô feliz, mano. Ah, mano. Passei no cantinho, mano. Vamos a última vez, galera. Que a gente já bateu o recorde, mano. Ah, vai voltar lá em cima. Que bom. É bom que a gente errou que volta aqui em cima. Toda vez que erra, volta em cima. Pelo menos isso é bom. De quando erra. Pelo menos quando erra, tem um mali que vem pra bem, né? Vamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. 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 Vamos dar resia aqui de leve. Aí, galerinha. Vamos lá, hein. Vai. Tenta a última, hein. Agora tem que dar certo, hein. Foi. Foi. Ah, mano. Não é possível. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Galera. Meu Deus. Bati mais um recorde, mano. 203 metros, velho. Meu Deus, mano. Nossa, galera. Mano, já era. Mega rampa pra mim já tá bom. Tá ligado? Não vou fazer mais mega rampa hoje, tá ligado? Pra mim já era, mano. Conseguimos bater o recorde duas vezes. Mano, é tentativa e erro, tá ligado? Aí até chega uma hora que você acerta. Entendeu, galerinha? Espero que vocês tenham curtido. Conseguimos aí fazer o recorde monstro da mega rampa aqui. Com a Lamborghini Aventador. Deixem nos comentários os carros aí que vocês querem ver na mega rampa, tá bom? Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus. E até a próxima, galera. Tamo junto, é nóis, mano. Valeu, tiozão. Falou.